Sabe os papalixos? Pois é, moradores perderam mais um para o vandalismo, você vê agora nas imagens. Só nesse mês de agosto, já foram três equipamentos queimados, isso no DF, tá? Esse que nós estamos vendo, foi um crime, é crime, tá? Lembrando você aí de casa. Aconteceu pra denunciar, lembrando você de casa pra denunciar. Esse aconteceu no último domingo, no núcleo Bandeirante, onde há apenas dois equipamentos, havia, que agora só tem um, então já são três papalixos vandalizados somente no mês de agosto. Dois foram no Sol Nascente e agora esse outro no Bandeirante. A população, gente, já perdeu 14, tá? Papalixos queimados, outros dois danificados. Um deles, por causa de batida de veículo, bateu o carro, foi lá, pensou o responsável, né? Não quis saber e aí quem perde é a população. Lembrando que o DF conta com 447 papalixos instalados, já foram instalados todos os previstos, aí, sabe quanto é que custa cada um? Chuta, Abel, meu cinegrafista aqui. Sabe quanto é que custa cada um desses aí? Mais, mais de 20 mil, 35 mil reais. E aí a gente pede pra um vandalismo e faz o quê? Sai do bolso de quê? Do nosso bolso, né?